Na madrugada de hoje, mais um caixa eletrônico foi arrombado aqui na capital, desta vez na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. De acordo com a polícia, seis assaltantes armados com pistolas renderam cerca de dez vigilantes que faziam a segurança do local e arrombaram o caixa eletrônico com o maçarim. Aparentemente não havia sinais de destruição porque o arrombamento foi pela parte de trás do aparelho. A informação chegou através de um telefonema daqui da própria segurança após eles terem a liberação deles que foram todos rendidos. O segurança ficou um como um refém na portaria 3 e os outros dois renderam os funcionários, os demais funcionários, levaram para dentro da secretaria no prédio onde ficaram como reféns. A polícia não informou a quantia em dinheiro levada. Essa já não é a primeira vez que o caixa eletrônico aqui da Seminf foi arrombado. Em setembro de 2013, dez assaltantes renderam dois seguranças e levaram 29 mil reais. Para o chefe da segurança da Seminf, a responsabilidade pela segurança dos equipamentos é também do banco. Eu acho que o ideal é ter que partir do banco, que não é a primeira vez, então isso aí tem que partir do banco. Quem trabalha por aqui se sente inseguro. A gente fica desaguardado aqui dentro, porque não tem armamento de nada. A segurança aqui é de Deus mesmo, aguardaria ele. Esse foi o segundo roubo a caixas eletrônicos em uma semana na capital. No sábado, dez homens armados renderam dois vigilantes e invadiram o prédio do Instituto de Terras do Amazonas. Lá também arrombaram um caixa eletrônico com o uso de um maçarico. A quantia de dinheiro levada não foi informada. No mês passado, o alvo dos criminosos foi a sede da Funasa. Depois de arrombar o caixa do Banco do Brasil, eles levaram 50 mil reais. E a polícia investiga em Parintins uma onda de arrombamentos a residências na zona leste do município. O mototaxista John Elton da Silva Garcia estava na zona rural do município e, quando retornou, encontrou a sua casa arrombada. Eu viajei domingo para buscar a minha esposa e, quando eu cheguei hoje, por uma hora atrás, eu entrei em casa, estava essa bagunça toda. O ladrão tinha entrado pela telha e levado alguns objetos meus aí de dentro. Esta senhora também foi vítima dos arrombadores que estão agindo na zona leste da cidade. Levaram o meu cofre, deixaram o DVD em cima da mesa. A polícia já está investigando o caso. Nós estamos trabalhando com a equipe em cima dessa situação para tentar identificar não só as pessoas que se envolveram nessa situação, como também reaver os objetos dessa pessoa que foi vítima de todo esse fato. Além desses, outros arrombamentos aconteceram nesta madrugada aqui na cidade de Parintins. Os ladrões aproveitaram o forte temporal que desabou sobre a ilha Tupinabarana. O delegado adjunto, Reinaldo Figueira, orientou as pessoas a evitarem passar informações nas redes sociais sobre as suas atividades pessoais. Ocorre que, às vezes, a pessoa vai se ausentar da casa dela, vai para o interior, vai visitar um parente ou uma situação assim, e ela fala para várias pessoas que ela vai se ausentar, por quanto tempo ela vai se ausentar, o horário, enfim, várias coisas. Posta isso em redes sociais, em WhatsApp também, posta as informações em grupos, né? O que torna, assim, ela bem mais vulnerável e bem mais fácil para aquela pessoa que está no intento de cometer esses crimes. Hoje pela manhã, moradores do município de Apuí atearam fogo nos painéis de controle da Torre da Vivo no local. Segundo os manifestantes, os serviços da operadora não funcionam 100% há muito tempo. Por causa do fogo, 12 mil linhas móveis foram prejudicadas. De acordo com a polícia, cerca de 100 pessoas participaram da manifestação. As imagens vão ser usadas e eles podem responder por crime de vandalismo. Em nota, a empresa Vivo informou que uma equipe técnica já foi enviada ao local para resolver o problema. E a reforma administrativa foi aprovada na manhã de hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. Foram 16 votos a favor e 5 contra. O texto que prevê a extinção de secretarias causou polêmica e provocou muita discussão durante a sessão. Antes do início da votação, um grupo de pesquisadores da UFAM protestou contra a extinção da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Era uma questão orçamentária, de economia. Observe bem, a SECTE é uma das que menos gastou. Gastou 3 milhões e meio ano passado e captou 10 vezes isso. A reforma propõe a incorporação da SECTE à Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, CEPLAN. A proposta gerou muitas discussões. Pelos resultados do tempo da sua existência, que é zero, ela até que poderia ser extinta porque não ia fazer nenhuma diferença, ninguém iria perceber. A oposição apresentou argumentos para manter a secretaria. E a gente percebe que o governo realmente não ouviu, a bancada aqui do governo não ouviu esse apelo da comunidade científica. E por ora o projeto que está em apreciação é de extinção da SECTE. É uma secretaria criada há pouco tempo e nós entendemos que ciência e tecnologia não se promovem em 10 anos. São séculos que os países desenvolvidos têm de apoio à ciência e tecnologia. A pasta de desenvolvimento sustentável também vai ser extinta. Com o novo projeto, a SDS fará parte da Secretaria de Produção Rural. Com isso, o número de servidores reduz para 61. São 19 milhões de hectares, 42 unidades de conservação estaduais, 15 mil famílias, 12% do território do estado do Amazonas. Isso vai ficar abandonado? Mas as duas emendas apresentadas hoje pela oposição foram rejeitadas pela maioria dos parlamentares. Uma emenda do governo do estado permitiu que a Secretaria da Mulher, que tinha previsão para ser extinta, fosse mantida. A decisão ocorreu durante reunião das comissões nesta quarta-feira. A SEGEL, que também seria extinta, permanece depois de algumas alterações no documento final. A reforma prevê o corte de 700 cargos comissionados. Depois de muita polêmica, a reforma administrativa foi aprovada. Foram 16 votos a favor e 5 contra. José Ricardo, do PT, Luiz Castro, do PPS, Vicente Lopes, do PMDB, Vanderlei Dallas, do PMDB e Alessandra Campelo, do PCdoB. O deputado Sinésio Campos, do PT, se ausentou na hora da votação. A reforma tem prazo de 30 dias para entrar em vigor. Depois do intervalo, revendas irregulares de gás de cozinha são interditadas aqui na capital. E ainda o governo federal vai investir na infraestrutura dos pelotões do Exército na região de fronteira com a Colômbia. Os detalhes já já. Música Música